Se beijar na boca Se beijar na boca Se beijar na boca é bom demais, né irmão? As meninas ficam loucas Dançando no meio da pista Quando rola uma birita Começa a perder a linha A galera tá no baile Pra dançar, curtir a vida E se pintar o lima A gente parte pra cima Agora eu sou mais eu Agora eu sou mais eu Eu pego todas na balada Com os amigos meus Eu pego uma no cantinho E outra perto do palco E se eu tiver meio travado Eu vou beijar sentado Se beijar na boca da sapinha Me levo pra lagoa De barco ou de canoa É lá que eu vou morar Se beijar na boca da sapinha Me levo pra lagoa De barco ou de canoa É lá que eu vou morar Quem gosta de beijar na boca da sapinha Eu vou morar na balada Eu pego todas na balada Se beijar na boca da sapinha Me levo pra lagoa De barco ou de canoa É lá que eu vou morar Obrigado pelo caminho, gente! Uou! Uou! Uou!